Galera, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas não aguento mais ter tanto jogo pra zerar. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, e hoje eu trago pra vocês mais um vlog, e esse é o vlog do Mimimi, tá? Hoje eu vou falar do assunto que provavelmente as pessoas vão me xingar nos comentários, vão me tacar pedra, vão falar que isso não é problema. Mas eu tô aqui pra botar a cara tapa mesmo, eu quero falar sobre uma coisa que tem me incomodou bastante. Então deixa aí o like, deixa o gostei, deixa o joinha, e vamos nessa, né? Escreve o meu canal se não for inscrito, porque hoje eu vou falar o seguinte, velho. Eu não tô conseguindo vencer a quantidade de coisa que tá lançando, velho. Tipo, eu gravo várias horas por dia, eu faço live várias horas por dia, eu faço faculdade, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu não tô conseguindo, cara. Tá me dando um desespero. Sério, tá me dando um desespero a quantidade de coisas que eu tenho pra zerar, velho. Eu sei que você deve tá pensando, nossa, coitadinho do Guilherme Oz, ai que pena que você tem muito de jogo. Não, eu sei, eu sei que é um comentário babaca, eu sei que muita gente não tem o que jogar direito. Mas tipo, eu quero falar como criador de conteúdo, tá? Como eu sou youtuber de games, eu preciso jogar muita coisa. Porque senão eu não crio opinião e eu não tenho vídeo pra fazer pra vocês. Eu preciso, as pessoas me pedem pra jogar as coisas. Eu sou jornalista também, então eu tenho que conhecer muito de vários jogos. E eu tô muito ferrado, cara. Eu vou mostrar umas coisas aqui pra vocês, tá? Nós vamos entrar aqui no próprio Windows. Ó, só o que tem de Game Pass aqui. Olha a quantidade de jogo que tem de Game Pass. Cara, não dá, velho. Não dá, ó. Tem muito jogo aqui, tipo... Eu queria jogar assim, Assassin's Creed Valhalla. Mas tipo, é 80 horas. Eu não tenho 80 horas pra jogar, tá ligado? Atomic Heart, eu fiquei de jogar, não joguei. Ticori. Ticori deve ser menor. Tipo, Crysis. Nunca joguei um Crysis na minha vida. Isso é uma vergonha como gamer, tá ligado? Uma vergonha como gamer nunca ter jogado Crysis. Eu já aqui jogado um Eternal, o Dishonored... Cara, tem muito jogo aqui, tá? E isso aqui a gente tá falando só do Game Pass. Se for entrar aqui no Steam... Olha quanto é de jogo que eu tenho aqui, velho. Isso aqui não sou rico, tá? Não foi o que eu comprei. As empresas mandam os jogos pra eu jogar e pra trazer pra vocês. Tipo assim, eu juro que eu não zerei 5% do que eu tenho aqui. Ó, nossa, esse ano mandaram muita chave. Caraca, 2019 foi sinistro de chave, hein? Olha só. Olha a quantidade de jogo. Não, e assim... E eu não vou nem entrar no mérito dos jogos que eu tenho no Nintendo Switch, por exemplo. Eu tenho muita coisa no Switch também que me mandaram. E eu tenho muito jogo no PlayStation também. E eu tô ficando desesperado, tá? Tipo, eu tô ficando realmente desesperado. E eu não sei se vocês já tiveram isso, tá? Não só pra jogo, mas tipo assim... Você... Você tem a Netflix, tá? Você tem um monte de série. Você não passa um monte de tempo escolhendo e no fim você acaba não assistindo nada. Ela tem um monte de canal do YouTube. Você acaba reassistindo o mesmo vídeo várias vezes. Você tem vários jogos pra você jogar. Sei lá, no seu celular. Sei lá, no seu emulador. No seu videogame. E você acaba sempre jogando a mesma coisa. Você fica tão... Tonto com tanta coisa. Que você não consegue jogar. Cara, tipo... Eu sei que é um vídeo meio babaca. Um vídeo meio besta. Eu tô tentando me organizar pra jogar as coisas. Mas tipo, tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, tipo... Me organizar pra jogar as coisas direitinho. Ainda mais porque... Eu burro como sou. Pra quem não sabe, eu sou otaku também. Sou otaku, né? Então, tipo... Eu assisto anime. E eu assino Crunchyroll. Então, toda hora eu tô procurando anime novo pra ver. Em vez de ficar jogando, o idiota vai lá e fica vendo anime. E aí eu esqueço de jogar as coisas. Então, tipo... Cara... É num nível, assim, bem difícil. Porque, assim, as pessoas me cobram, tá? Não tô fazendo esse vídeo só de mim mesmo. As pessoas me cobram. Cara, como é que você não jogou Castlevania Symphony of the Night, Gui? Como é que você não jogou Tomb Raider? Como é que você não jogou Final Fantasy VII, cara? Que absurdo. Gui joga Kindle Hearts. Gui zera isso, zera aquilo. Faz isso, faz aquilo. Cara, não dá. Tipo, sinceramente, não dá, velho. E esses serviços que a gente tem, tá? Tipo, Game Pass, o PlayStation Plus, sei lá, Switch Online, qualquer coisa assim. As promoções da Steam são muito bons, tá? Não leva a mal, são muito bons. Porque eles possibilitam que pessoas que não têm muito dinheiro possam usufruir de vários jogos. Possam jogar várias coisas. Tipo, eu tenho a sensação de que quando eu tava na época do Wii U, saca? Que tinha menos coisas pra escolher. Eu acabo jogando mais até. Tipo, porque eu não tinha uma montanha de jogo que eu preciso pesquisar e saber se vale meu tempo, se não vale e não sei o que. Tipo, muitas pessoas devem ter essa sensação. Quando você tem opções demais, muitas pessoas têm dificuldade de decidir as coisas. E eu realmente tenho. Cara, tem jogos que eu comprei lá fora, na última viagem que eu fiz, que eu não zerei ainda. Tipo, ó. Eu tenho aqui o Nombor Hills 3. Incrível, o jogo tá até em português. Pergunta se eu zerei. Eu joguei uma hora e meia, adorei o jogo e eu não sei porque eu larguei. Porque aí tinha outra coisa pra jogar, lançou outra coisa. Precisa fazer vídeo de outra coisa. Cara, eu comprei isso aqui, ó. Eu paguei super barato, tá? Eu paguei, tipo, sei lá. 30 reais, 35 reais. Estava numa promoção absurda. O Bloodstained Curse of the Moon 2. E é muito bom. E eu não joguei ainda. E se você for olhar pra minha bancada lá atrás, ali na parte de cima. Ali é tudo jogo. Porque a maior parte eu não zerei, véi. Tá ligado? Os de Switch ficam ali do outro lado. E fora os de digital. Então, tipo, realmente, eu tô bugando, véi. Eu tô bugando. Tipo, eu tô tentando usar as lives agora. Mesmo que não dê tanta view. Mesmo que o pessoal não goste muito. Pra jogar os jogos que eu tinha que zerar. Porque no canal eu não consigo jogar qualquer coisa em vídeo. Porque senão as pessoas não assistem o vídeo. Já live, mais pessoas assistem as coisas. Independente do que eu jogue, sabe? Então, tipo assim, no canal, beleza. Eu zerei muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa da Nintendo, da SEGA, da Warner. Que eu zero. E tem meses, galera. E eu acabo não zerando nenhum jogo. Mesmo jogo pequeno. Que não seja no canal. Assim, eu acho que se... Talvez se eu não tivesse o canal. Eu não teria zerado Zelda Tears of the Kingdom. Talvez eu não teria chegado no final do Splatoon 3. Talvez eu não teria zerado todos os pokémons. Só que... Tem jogos que não cabem no canal. E que são legais. Tá ligado? São experiências interessantes. Tipo, recentemente eu comprei no PC. O Nier Automata. Eu fiz live até esses dias. E ele tem pack de tradução em português, né? Que os fãs fizeram. Cara, é um jogo maravilhoso. Só que, tipo... Os jogos estão tudo grandes. Estão tudo... Gigantes. Sabe? E... Parece que... Assim, claro. Pra você. Que tá me assistindo. Que talvez não trabalhe ainda. Que tá na escola. E tudo mais. Cara, 20 horas não é muito pra jogar um jogo. Você joga de boa. Tá ligado? Eu sei disso. Só que, tipo... Como hoje eu tenho muitas obrigações. E muitas coisas pra trabalhar e pra fazer. Não dá tempo. E aí sempre que anuncia um jogo de RPG. Que eu amo RPG, tá? Eu amo jogo de turno. Amo Final Fantasy. Amo... Dragon Quest. Amo Persona. Eu fico triste. O jogo vai ter pelo menos 50 horas. E se calcular que eu consigo jogar, tipo... Uma hora e meia, duas horas por dia. Se eu separar bem direitinho. Se eu jogar todos os dias. Sem falhar. Eu vou durar mais de um mês pra jogar um jogo. E assim que eu terminar. Se tiver na metade desse jogo. Já não sou 500. Então, tipo... É bem complicado. Tá ligado? Tipo, é bem complicado isso. Eu não sei nem o objetivo desse vídeo. Provavelmente é um vídeo de mimimi só. Tô só reclamando pro ano da minha vida, tá? Não quero que ninguém sinta pena de mim. Por eu ter dinheiro e ter jogos. Não é isso. Até porque a maior parte dos jogos eu não compro, tá? Eu recebo pra fazer vídeo. Pra fazer live. São poucos os jogos hoje que eu acabo comprando mesmo. E mesmo assim tem coisa pra caramba. Tá ligado? Tem coisa pra caramba. Tem jogo que eu comprei há muito tempo que eu não zerei, cara. Eu tenho Horizon Forbidden West do Playstation 5. E é muito bonito. E eu joguei pouco. O primeiro eu zerei. Mas o resto não, tipo... Quando eu tava na época da escola ainda. E da faculdade, assim. A primeira faculdade, etc. Foi a época que eu mais joguei. Então, eu joguei muito Playstation 2. Eu joguei muito Playstation 3. Joguei muito 360. E conforme vai passando o tempo, você tem menos tempo pras coisas, véi. E você consegue se organizar menos. Então, tipo... Basicamente, é só um vídeo pra explicar pra vocês como é que funciona. Tá ligado? E... Então, entendam quando o youtuber ou streamer que vocês assistem não jogou o último jogo. Entendam que ele não tem opinião sobre todos os jogos. Ou que ele não jogou os clássicos. E às vezes não dá, véi. E não é todos os tipos de jogos que você gosta, saca? Tipo... Eu acho Metroidvania muito legal. Mas eu me perco totalmente. Eu fico horas tentando descobrir o que fazer. E fica chato pra mim. E tem tipo de jogos que eu não consigo jogar. Tipo, não dá. Não consigo jogar. Não dá certo comigo. Limitação minha, saca? Mas vamos ver se eu vou conseguir se organizar mais com as lives. E começar a zerar mais. E selecionar menos os jogos, tá ligado? Jogar o que eu quero jogar mesmo. E tentar zerar com vocês. E a gente vai construindo a parada. Belezinha? No mais é isso aí, pessoal. Não me matem nos comentários, tá? Comentem se vocês têm esse problema também. Que vocês têm muitas opções pra fazer. E vocês acabam não fazendo nada. E dêem dicas. Como é que a gente pode fazer pra se organizar. Tá ligado? Pra aproveitar as coisas sem se pressionar tanto. Sem ter tanta ansiedade de querer terminar as coisas. Belezinha, pessoal? No mais é isso aí. Deixem o like, gostem, o joinha. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Eu sou o Guilherme Oz. E eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!